Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela a menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar, poça do corpo dourado. Olá pessoal, P4BLA Gustavo, nós vamos atualizar o firmware do rádio Ailuce HD1. É um rádio muito bom, um rádio muito robusto, é um rádio que em VHF transmite com 10 watts na potência alta, 5 na média e 1 watt na baixa. Em UHF ele transmite na alta com 8 watts, 4 watts na média e 1 watt na baixa. A capacidade dele é de mais de 200 mil contatos, opera com 7,4 volts, 3.200 miliamperes. A bateria dele é uma bateria robusta. Nós vamos instalar o firmware, o último firmware que esse fabricante disponibilizou foi de 23 de setembro de 2021. É a versão 1.7.9. Eu estou com uma versão anterior a essa, por isso eu vou atualizar para a versão 1.7.9. CPS 2.24, eu já instalei o CPS. Então vamos dar continuidade. Então o objetivo é fazer a atualização do Ailuce HD1. Nós vamos entrar no site do fabricante e baixar os softwares mais recentes. Conectar o cabo ao computador através do cabo de programação. Ativar a porta de comunicação e verificar a versão do firmware do seu rádio. Porque aí você pode estar com o firmware atualizado já, não precisa fazer a atualização. Essa atualização é antiga, de setembro de 2021. Instalar o programa CPS, ativar o programa instalador do firmware. Esse programa instalador do firmware já vem com o firmware junto. Vou mostrar para vocês. Pressionar as duas teclas, PTT e a tecla mais próxima, para colocar o rádio no modo programação. Vou colocar um vídeo aí para mostrar para vocês como é que faz isso. E realizar a transferência do firmware. E depois verificar se está tudo correto, se o código plug está certo, se há necessidade ou não de recarregar o código plug. E após a conclusão, nós vamos fazer um ecoteste, fazer um teste prático aí. Lembrando que você tem que desligar a internet e o antivírus, porque eles atrapalham aí na instalação do firmware. Bem, tem dois tipos aí de firmware. Tem o firmware para o iLuce HD1 sem GPS e com GPS. O meu é sem GPS. Então vocês vão ver aí eu instalando o sem GPS. Esse é o endereço do site. É https.2. barra barra www.iluce.com.br barra suporte barra HD1 barra user manual. Aí você chega ali, a seta está apontando ali, é software. Você clica ali em software e vem para essa página. Nessa página você tem aí a versão 1.79, que é a última versão de firmware do HD1. E a versão, a última versão aí do CPS é a 2.24. Esse é o rádio. Vocês veem que a fixação dele é lateral, é um conector especial. Eu fiz um vídeo mostrando para vocês como é que é o esquema desse conector. Para colocar ele no modo de programação, você vai pressionar o PTT e aquela chave 1, ok, 1. As duas juntas e ligar o rádio. Ao fazer isso, a tela fica escura e acende uma luz vermelha, um LED vermelho no topo do rádio direto. Fica aceso direto. Bem, a instalação é simples, a gente vai dar início, inicializar o programa instalador do firmware. Feito isso, com o rádio na condição de programação, realizar a transferência do firmware, que é relativamente rápida. E eu vou aproveitar e atualizar também a lista de contatos dele. Esse é o programa instalador do firmware, é o programa que vocês vão ver ele operando. É importante que a porta de comunicação esteja conectada. Se essa porta de comunicação não aparecer, no próprio site ele dá a opção de drivers para a porta USB. Você instala os drivers da porta USB. Concluído aí a conexão da porta, é só dar o update. Dê o update, ele leva um tempo e finaliza aí. E quando finaliza, ele indica aí sucesso na atualização. Mostrando para vocês aqui, por que que eu decidi fazer a atualização no iLuce HD1, pelo seguinte, o meu rádio, ele já está desatualizado há algum tempo. Então, ele está na hora de atualizar isso, né? Olha a versão dele, olha. Eu estou com a versão de 12 de janeiro de 2021. Versão 1.7.7. E a ideia é a gente partir para uma versão mais nova, né? A gente vai colocar agora essa versão aqui, olha. Versão 1.7.7.9. Esse negócio não está nisso? 1.7.9. 1.7.9. É a versão mais nova, né? Porque a minha aqui ainda é a 1.7.7. Ok? E o rádio já está conectado aqui ao computador. Eu já consegui aqui baixar o CODEPLUG, esse aí é o meu CODEPLUG, tá? E vamos em frente aí, ok? Vamos lá, vou voltar para a apresentação. Coloquei esses rádios juntos para vocês terem noção aí da diferença de tamanho. Não sei se está dando para ver legal, mas o iLuce HD1 é bem maior que o N-Tone 878V Plus e mais pesado também. É maior que o Retevis RT3S e é maior que o Balfeng 1801, tá? Então é um rádio diferenciado. O fabricante diz que ele suporta respingos, não que ele seja prova d'água, mas que ele suporta respingos, né? Esse N-Tone 878V Plus, o que diferencia dele é esse botão verde na parte superior, tá? Esse rádio aqui, ele tem a capacidade de armazenar 500 mil contatos na memória. A memória dele é grande. Apesar de que o Retevis RT3S com o projeto Alfa, com o OpenG D77, já está suportando e ficou com a memória muito boa. Ele está com a capacidade de mais de 300 mil contatos, tá? E tem previsão aí de alterações também, tá? Não só o projeto M17, como também o próprio pessoal lá do OpenG D77 estuda já fazer alguma coisa a nível de iLustre, que seria muito bom. Para você fazer a programação, você tem que soltar aqui, tá vendo? Na lateral, rapidinho, desconecta ele. E é diferente o conector dele, tá? Ele é resistente à água, então ele tem um cabo de programação diferenciado. O cabo de programação dele é assim. Tá vendo? Quando ele tem os pinos, ficam ali, ó. Basicamente, três contatos só que são feitos, ó. Interessante, né? Aí você encaixa ele aqui, ó. Assim. Encaixa aqui. E agora você parafuso. Pronto. O rádio tá pronto pra iniciar aí a programação do código plug, ou instalação do firme, o que for. Pra você fazer a instalação do firme, você tem que pressionar esses dois botões aqui, o PTT e o botão logo abaixo. Siga os dois juntos e liga o rádio. Aí você observa que o visor fica escuro e em cima o LED fica vermelho, ó. LED fica vermelho. Essa é a indicação que o rádio está no modo programação, tá? E agora a gente pode, efetivamente, fazer a transferência do firme pra ele. Tá bom? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Esse outro lado aqui vai para a porta USB do computador, tá? Onde você vai estar lá com o CPS e também com o programa de instalação. O firme tem um programa de instalação específico pra isso. Vamos ver na apresentação, vamos lá. Bem, nós estamos aqui com a tela aberta, né? Eu coloquei esses arquivos na área de trabalho e tá aqui a firme update. Então eu vou permitir, outra coisa, desligue o antivírus, senão você não vai conseguir fazer essa instalação. Next, next. Tá instalando. Já fez a instalação. Já apareceu aqui o camarada que vai fazer a ativação do firme. Bem, vou conectar a porta 6. Já está conectado, tá? A porta 6. Agora eu vou dar o update. Vou ligar o rádio. No modo de programação, lembra? A gente tem que pressionar as duas teclas e ligar o rádio. Pronto. Abrimos o LED vermelho aceso. Então, o LED vermelho aceso em cima, tela preta. E agora eu vou dar o update. Ele está iniciando a atualização do firme. Observe, a barra ali está crescendo. Está até rápido. Eu não vou interromper, não. Vou falar um pouco mais sobre esse rádio. Esse rádio é um rádio muito bom. Você tem uma qualidade de modulação muito boa. Eu fiz a aquisição de um microfone. Melhora bastante a operação com o microfone. Qualidade do áudio é melhor com o microfone. E, além disso, você não precisa ficar com o rádio tão próximo ao rosto. Então, utilizar o microfone é uma boa saída para esse rádio. Está bom? Então, o custo não é tão elevado. E nos sites do exterior, da China, você encontra isso. Ebay, AliExpress. Você encontra com facilidade esse microfone. Outra coisa é o cabo de programação. O cabo de programação dele é um cabo específico para ele. Não adianta você tentar usar um outro cabo que não seja o dele. Está concluindo. Terminamos agora. Foi completado com sucesso. Aqui, eu vou dar ok aqui. Vou fechar aqui esse camarada. Vou abrir o código plug. Vou abrir o nosso código plug. Está aqui. Aberto o código plug. Vou desligar o rádio, desconectar do computador. Ainda não. Vou só desligar o rádio e ligar. Ele já retornou. Vou conferir aqui se foi feito. Vou até fazer uma gravação. Que fica mais fácil mostrar para vocês. Concluímos aqui a instalação do firme. Agora, nós vamos dar uma olhadinha aqui na versão. A versão 1.79. 1.79. 1.79. Então, está ok. Já estamos aí com a versão 1.79. É uma versão de 12 de janeiro de 2021. Pensei até que fosse mais recente. Mas não. Ela é de janeiro de 2021. Mas, de qualquer forma, já é uma versão mais nova do que a versão que eu tinha anteriormente. Ok? Vou voltar para o vídeo. Pode. Então, está ok. Eu estou com o CPS aberto e vou mostrar para vocês como é que a gente atualiza a lista de contatos. Você vem aqui em contatos, adereço, buco, contatos. Aqui você tem as outras áreas do CPS. Importante que você leia do rádio o CPS. Aqui, do rádio para o computador. Eu vou mandar ler. Ele está lendo. Está fazendo a leitura. A leitura leva um tempinho. Depois que ele fizer a leitura, a gente vai lá para a área de contatos. Eu vou entrar no site da Ailuce, que é um bom site para a gente fazer a escolha da nossa lista de contatos. Você pode... Esse rádio tem capacidade até superior a 200 mil contatos. E, dificilmente, a gente chega perto de 16 mil contatos. Eu, quando faço a minha lista, geralmente eu coloco os países... Eu coloco Brasil, Portugal, eu coloco, por exemplo, Argentina, Uruguai. Os países mais próximos da América Latina. Eu não costumo colocar... Não adianta colocar Finlândia, não adianta a gente colocar países de Alemanha. A não ser que você seja fluente nessas línguas. Porque a gente não entende nada que os caras falam. Russo, fica complicado, não é? A gente botar lá no russo, não dá para entender nada que os caras estão falando. Então, é melhor a gente colocar as cidades que têm a língua mais parecida com a nossa, que é a América do Sul, Portugal. Até a Itália dá para colocar alguma coisa que a gente ainda capite alguma coisa. Está concluindo a leitura do Codplug. É interessante sempre fazer isso, porque depois nós vamos voltar com o Codplug para o rádio. Então, é importante que o Codplug esteja correto, certinho. É o Codplug que está no rádio. Ele terminou a leitura, está tudo ok. Agora a gente vem aqui, contatos. Adereço, buco, contatos. É aqui que a gente vai fazer. É aqui que a gente vai importar os contatos. Então, agora, eu vou lá para o site da Illucid. Já até deixei aqui, está vendo? Quando você abre o site da Illucid, vai em Ressurce Center. Ressurce Center é o primeiro que aparece aqui à direita, HD1. Está vendo? Mas se você descer aqui, você vai ver que aqui você tem a opção dos digital contatos. Aqui ele coloca todos, 227.718 contatos. Eu não vou colocar isso tudo no rádio, até porque eu não sei se ele tem essa capacidade. Onde eu sei, ele tem 200 mil contatos. Pode ser que já tenha até esse firme, já tenha preparado ele para mais contatos. Mas eu não costumo fazer isso, não. Eu costumo ir selecionando aqui o Brasil. É importante. Eu vou colocar o Paraguai. Paraguai. Eu vou colocar aqui a Venezuela. Venezuela. Vou colocar aqui Portugal. Portugal. Vou colocar aqui Peru. Tem maiúsculo, tem que ser minúsculo. Peru. Ele não achou o Peru, não. Nicarágua. Vamos ver aqui México. Não dá para procurar. Agora. Agora sim. Peru. Olá, Peru. México. México. O que mais que eu vou colocar? Ah, vou colocar Espanha. Espanha. Argentina. Argentina. Colômbia. Colômbia. Chile. Chile. Venezuela. Na Venezuela eu já coloquei. Bem, estão todos aí que eu queria. Se você quiser colocar mais, você coloca mais. Aí você repete esse código aqui, ó. HMMR. Tá? E... Clica em download. Dá ok. Está dizendo que o código verificado está errado. Tá? Vamos tentar novamente aqui. Mudou o código lá, ó. Você clica em cima do código aqui, ele muda. Vou botar esse agora. 14 CS. Aqui deve ter passado muito tempo. Download. Ok. Salvou. Está pedindo para esperar. Ele está baixando agora o arquivo. Tá? Em armazenamento, por favor, aguarde um momento. Se você quiser também... Ó, já está aqui o arquivo. Download. Salvar como. Vou salvar lá na pasta HD1 como contatos. 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 Salvei. Tá? Sai daqui. Vou aqui... Descompactar ele, porque ele está compactado. Está aqui, ó. Contatos. Vou extrair. Vou colocar ele já lá na pastinha HD1. Pronto. Apareceu aqui como a ilus. HD1. Esse arquivo aqui, ó. De contatos. Se quiser ver, você pode até abrir no Excel. Está aí, ó. Todos os contatos. Vamos agora colocar esses contatos no rádio. Então, eu vou aqui para o Code Plug. Vou importar contatos. Área de trabalho. HD1. Contatos. A ilus está carregando. Carregou. Importou com sucesso. Tá? O que eu tenho que fazer agora? Escrevi. Write contatos. Write contatos. Continua. Ok. Ó, o rádio já acendeu. Tá? O rádio já acendeu e ele está gravando os contatos. Eu vou até ver se eu consigo gravar isso. Para mostrar para vocês, ó. O rádio já acendeu. Essa é a fase de gravação de contatos. Ó, o rádio já acendeu. Está lá o Write Data. E aqui, ó. Eu estou gravando todos os contatos. Esse é um processo, pelo jeito, bastante lento. E eu vou acelerar o vídeo, porque senão a gente vai ficar aqui de interesse. O vídeo inteiro esperando ele gravar essa quantidade toda aí de contatos. Tá? Mas mostrando para vocês que o processo aí de obtenção de novos contatos é tranquilo fazer. Ok? Vamos lá. Para vocês, ó. O rádio acendeu. Essa é a fase de gravação de contatos. Ó, o rádio acendeu. Está lá o Write Data. E aqui, ó. Eu estou gravando todos os contatos. Esse é um processo, pelo jeito, bastante lento. E eu vou acelerar o vídeo, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro esperando ele gravar essa quantidade toda aí de contatos. Tá? Mas mostrando para vocês que é o processo aí de... Uma outra curiosidade, quando ele está gravando os contatos, ó. O LED fica piscando, está vendo? O LED em cima do rádio, ó. LED verde fica piscando. Tá? E ainda está lá gravando. Vai demorar bastante isso aí. Vou acelerar o vídeo e daqui a pouquinho a gente volta. Bem, foi concluída agora a transferência. Tá? Então, nós já estamos com toda a lista atualizada no rádio. Eu... Agora eu vou soltar, vou desconectar o rádio aqui da... Desconectar o rádio. E vou... Fazer um ecoteste. Ecoteste e experiência. Um, dois, três, quatro. Ecoteste iLunSynth HD1. Fazendo o teste. Um, dois, três, quatro. Ecoteste e experiência. Um, dois, três, quatro. Ecoteste iLunSynth HD1. Fazendo o teste. Um, dois, três, quatro. Dá para perceber, né? A qualidade do áudio desse rádio é bem superior a... A dos... De outros rádios que eu tenho aqui. Ok? Vamos voltar lá para o vídeo. Queria agradecer a participação de todos. Pedi aí que deixasse um like aí no canal. Tá? Divulgue o canal para os colegas. Temos mais de cem vídeos disponíveis aí... Sobre rádio digital DMR. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.